Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Sukiomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. Fala aí, galera! Já começou errado. O melhor sensei que começa. Então dá licença. Fala, galera! Pra parar, pra parar. Hum, ué. Tô vendo que pra dar certo aqui, nós temos que chegar num consenso. Tá, vamos lá. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao... Os melhores sensei respondem! Sendo que um é melhor que o outro. Sim, eu! Olha que se ficar assim, eu vou ter que te dar um beijo na boca. E eu, cara... Vocês mandaram as perguntas lá na postagem da comunidade? É claro que vocês viram. Porque vocês ficam de olho em todas as postagens do Voicemakers. Exatamente. Engraçado que tem gente que manda pergunta em qualquer post que a gente faz. Sim, sendo que tem um post só pra isso. Fazer o quê? Não ativa o sininho? Melhor, hein? Will Silva 6386. Já pensaram em colocar seus alunos e o Marrinha um contra o outro para decidir quem foi o melhor professor? Abraço. Nunca pensei nisso, não. Também não. Mas, ó, lá na Aldeia da Folha nós amamos Marrinha de Criança. A gente bota uns moleque tudo de 10, 15 anos pra cair na porrada pesada. Ah, mas tudo de boa, né? De boa nada. No exame entra 50 crianças, sai 10 vivas. É engraçado. Caraca, mané. Parece pesadão isso aí. É nada. Tem que ser assim mesmo pra essa geração nescau serial. Mas olha, sobre os nossos alunos, eu acho que o Itadori venceria esse tal de... Naruto, né? Nem fodendo, né? O Itadori tem o Sukuna, a maior maldição que existe. Foda-se. Naruto tem a raposa de nove rabos que destruiu uma vila. Sukuna destruiu bem mais que vilas, amigão. Olha que situação. Eu enalteci no Sukuna. É o fim dos tempos. É, mas o Naruto consegue controlar o poder da raposa totalmente. Não graças a você, né? Ahn... Enfim, Naruto sola. Agora, a Nobara... Sakura também sola. Coé, se a Nobara pegar essa mina aí no poder do boneco dela... E essa Sakura vai fazer o quê? Rezar pro Deus do Chakra? Aí que tá. Se ela pegar a Sakura, o que não vai? E bem, nem preciso falar que o Sasuke amassa o Megumi. Amassa. Só se esses dois vão dar uns amassos mesmo. Kakashi Gojo, como foi a experiência de vocês ao verem seu melhor amigo se tornar um vilão? Cara, isso é foda. A gente confia no cara. Vive vários momentos especiais. Trata igual o irmão. Bebe várias juntos. Faz a festinha do pijama de shortinho. E do nada... Do nada! O cara acha que o mundo é uma merda. E aí, quer mudar tudo que existe. Ô, porra! A gente é mais parecido do que eu pensava, viu? Pode crer, não é só o cabelo branco, não. É isso aí. Claro, o seu anime copiou o meu. Nada. Boss Baby, vocês podem explicar como funciona o método de ensino de vocês? Porque um enfiou o dedo no foreves do aluno e o outro fez engolir o dedo. Muito suspeito isso aí, não acha não? KKKKK. É, mano. Cada professor ensina onde é mais gostoso de entrar. Esse cara... Danadinho. Tu gosta, né, no foreves? Use... Nossa. Vou ler isso, não. É verdade que todos os motivos falados no anime pra vocês não mostrarem o rosto são mentiras para esconder a beleza de vocês? Manda salve, amo vocês. Ah, sim, claro. Meus olhos lindos não são pra qualquer pessoa ver, não. Pra ela ver, ou eu amo muito a pessoa, ou ela vai morrer. Mas eu nunca entendi real porque tu usa essa máscara. Tu não tem uma boca de sacola, nem dente de abridor de lata, e nem boquinha de chup-chup. Qual é dessa porra? As mulheres gostam de um homem misterioso. Mas fiquei sabendo que tu vive dando fora em todo mundo. É que eu gosto de ser requisitado. Eu sei como é. Já eu não gosto de mistério. Quanto mais eu parecer gostoso, melhor. Johan Wesley Oliveira 9497. Qual de vocês se acha o mais bonito? Eu, né? Ah, se tu se achasse bonito, nem escondia essa cara. E tu nem escondia os olhos. Ah, quer saber? Eu nem vou discutir com você. Quem vai decidir vai ser o povo. E a voz do povo é a voz de Deus. Então tu já perdeu. Vai, galera. Comenta aí embaixo quem é o mais bonito. Hashtag Kakashi lindo. Ou hashtag Satoru gostoso. Venci já. Ah lá. Olha que se eu vencer eu vou esfregar na sua cara, viu? E eu vou esfregar na sua também. O PIP... Ai, que delícia. Nick e Jastar 111. Vocês já pensaram em ter uma namorada? Não. Esse negócio de namorar é pra quem não tem o que fazer, saca? Pode crer. Minha rotina é cheia de coisa. Eu tenho que ler os capítulos novos do meu livro. Tomar um sorvete. Assistir voicemakers. Tirar umas fotos. Sair pra passear com cachorro. Procrastinar no Reels do Instagram. Jantar. Almoçar. Tomar banho. Me olhar no espelho. Enfim. Onde que vai dar pra encaixar um namoro nessas rotinas? Se eu namorar, como é que eu vou ter tempo pra mim? Tá não. Anthony Duartes Produções 8411. Seu cabelo é muito estiloso. PS. Estou falando com o que tem o cabelo branco, tampa o olho, tem poderzinho espacial, tem poderzinho no olho, um aluno com o demônio dentro que é o protagonista, o outro aluno é um emudark e a outra é uma nervosinha. Ah, bagulho. É, acho que você não notou que ele tá falando comigo. Claro que não, pô. É comigo. Olha lá. Não, Pocó. Olha lá. Ela falou. Estou falando com o que tem o cabelo branco. Ai. É, mas ali, ó. Tem poderzinho espacial. Ai. Ah, mas ali, ó. Ela diz o aluno com o demônio. Ai. Ô, Anthony Duartes Produções 8411. Dá pra ser mais específico? Pois é, Anthony Duartes Produções 8411. Como você faz uma pergunta dessa, Anthony Duartes Produções 8411? Sem deixar claro que você quer dizer, Anthony Duartes Produções 8411. Manido. VT. Ih, sou eu. Não lembro de ter feito essa pergunta, não. Troquem. Troquem as máscaras imediatamente. Quero ver como fica. Coraçãozinho. Topas? Ah, pode ser. Vai. Alguns momentos depois. Ai, vai se foder. Tua máscara tá fedendo só a frango. Tu não escova o dente, não? Que podridão. Pior que se eu vomitar aqui, eu vou sujar minha cara toda. Eu não tô esticando porra nenhuma. Luiz Henrique do Carmo 1966. Caraca, esse cara é velho, hein? Cujô, qual foi a sensação de morrer pro pai do Megumi voltar à vida como se nada tivesse acontecido? Ih, Kakashi, tu não tem vergonha de roubar o olho do Obito mesmo ele estando vivo? Curto vocês demais. Ah, pois é. Esse cara aí que te pegou por trás e te feia o ferro, né? Credo, que delícia. E tu viu como ele é? Fortão, camisa colada. Adorei. Acho que eu vou me vestir assim também algum dia. Mas como é que tu não morreu ali mesmo? Existe um Jujutsu antigo. Uma técnica secreta de um clã. Chamada... Roteiro. Ei, essa aí eu conheço. Aconteceu comigo também quando o Pain me matou. E esse negócio de roubar o olho? Ah, acontece. Vejo um olho bonito. Diferente. Poderoso. Já fico até atiçado. Hehehe. Hum. Tenta alguma coisa pra tu ver se eu não enfio um vazio roxo no teu... LKZ.11 Que dia saiu? Dicas de namoro com o Rojô e Kakashi. Tô precisando. Ah, isso é fácil. Pra alguém gostar de você, você só precisa... Ignorar a existência da pessoa. Quanto menos bola você der, mais ela se apaixona. E aí, depois que ela terminar o relacionamento, você vai lá e chega no... Oi, linda. Vi que você tirou o nome do seu namorado, tá, Bill? Que isso? Precisa de alguma coisa? Tô aqui, viu? Agora é só esperar a buceta. Leonardo Youtuber 2008. Em uma competição de quem ficar mais tempo com os olhos abertos, quem de vocês dois ganharia? Rapaz, então ganhei já. Lutei contra o Itachi sem nem piscar. Ah, é? Então vem cá. Vai te fuder? Ih, ele pegou. Kawanzin Topzera. Qual dos dois passou por mais mal na vida? Sou seu fã. Eu? O que eu tenho de trauma daria pra fazer uma bíblia. Pior que eu acho que tá mais fudido que eu mesmo. É, mano. Essa minha mão já atravessou um monte de gente sem querer que eu fico até paranoico. Caramba! Por que tua mão tá cheia de sangue? Hã? Quê? Não! 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 É a zoeira! Tô brincando. Ei, não teve graça. Não teve graça! Brincadeira, linda. Vem cá, dá um beijinho aqui. Carlos Eduardo, JX7OC. Vocês dois curtem proderagem? Se não tiver olho no olho, tá liberado. Por que que tu acha que eu uso à venda? É meme? Sei. Wenderson Rodrigues dos Santos 500. Para Kakashi Gojô. O que vocês acham que aconteceria se trocassem de alunos por uma semana? Ai, não sei não! Isso não parece uma missão lixa! Tá na cara que ele tá usando a gente só pra passear com os cachorros. Ó, não esquece que o Josivaldo cagou ali, hein? Tem que limpar. Faz parte do treinamento. Isso não é um treinamento, seu caolho do caralho! Olha, Lombara! Ele sabe dar uma patinha! E sei declarar imposto também. Se precisar de contador, tá vai indo. Caralho! Enquanto isso... Hummm! Este é o melhor treinamento que eu já vi! Só comer! Sei não, hein? Acho que estamos vacilando, não treinando nada. Comei, rapaziada! Hum, hum! O xixê eu treino! Como é que vai treinar sem o buchinho cheio? Três horas depois... Que porra de bichos são esses? A gente nunca enfrentou esse tipo de monstro! Seria bom se alguém tivesse ensinado como luta contra maldições, esposa de domínio e os caralho de Jujutsu! É! Alguém, né? Ai, gente, eu adorei esses óculos! Aí, faz dois por trinta! Isabela e Rodrigues Ferreira 4291 Já pensaram em colocar o Sukuna e a 9 caudas juntos pra ver quem é mais superior e quem é mais poderoso? Sukuna com só 20 dedos e a 9 caudas com seu poder total. Vai, Darutinho! Mostra pra eles! Bota o subwoofer pra fora, Itadori! Vai, vai, briguei! Opa, fala aí, mano! Ô, gostei desses riscos na cara! Obrigado! Gostei do cabelo rosa! Você que pintou? Não, não, eu nasci assim! Mas sua sobrancelha é preta e a raiz também! Como assim? É que eu nasci pintado mesmo! Gente, é pra vocês brigarem! Bota o monstro pra fora! Ei, gente, que papo é esse? Aí, você toma assistir Minhoca Humana 4 o filme? Mas eu nem vi os três primeiros! Ah, gente, maratona! Tá que pariu, viu? Tchau! 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 Tchau!